E aí, e aí, o verdadeiro dog malvado tem nome VD, 21 NG, tu viaja né bi Conversando contigo, lembrei do passado Nós no pula-pula e tu pulando pra cá Amizade colorida, ela gosta e não tem estresse Vem sentar de novo no boy que tu não quis Se for, se for gostosinho, tô certinho A chama ativa nessa roupa com shorting gravadinho E quem não quis nas antigas não vai ter ela assim Toda atrivida e na hora a cara ela dá Então que garota sensual De quebradinha ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce no pau De quebradinha ela desce, ela desce, ela desce, ela desce no pau Então que garota sensual De quebradinha ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce no pau É o NG, Zaquim e o Tom, irmão Vá E a mais uma do John Jones, não dá o TG Conversando contigo, lembrei do passado Nós não pula, pula e tu pulando pra cara Amizade colorida, ela gosta e não tem estresse Vem sentar de novo no boy, que tu não quis Se for, se for gostosinho, com certeza não é repé A chama ativa nessa roupa com short encravadinho E quem não quis nas antigas não vai ter ela assim Toda atrevida e na hora a cara ela dá aula Eita que garota sensual De quebradinha ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce no pau De quebradinha ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce no pau De quebradinha ela desce no pau Eita que garota sensual De quebradinha ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce no pau Puro rosto velho É o NG, o Zaquim e o Tonic E é mais uma do John Jones No TG